Sr. Palhares, o que que o senhor trouxe aqui? Um Lafa 9,2 9,2? Onde é que você comprou isso aí? Na Maison Divan, em futuro Comprou em futuro? Você comprou em que ano? Em 93 Em 94 E pagou quanto, você lembra? 60 e poucos dólares 60 e poucos dólares, essa garrafa hoje vale quanto? Não sei Não sei Um Lafite 92, daí valeu uns 4 mil reais Não Você acha que não? 92 não foi assim, um grande saco E... Não sei Não sei dizer Onde que pode Ter esse valor Bom, a sua gentileza E a sua nobreza pra nós vale muito mais que isso E eu agradeço aqui Em nome da confraria, hein? Eu trouxe pra mim boa companhia Obrigado, Palhares Muito nobre, hein?